E começa hoje a semana do microempreendedor individual, o MEI, um evento que é encabeçado pelo Sebrae Piauí, que vai alcançar esse ano mais de 60 cidades piauienses. A abertura vai ser hoje aqui em Teresina, nós vamos conversar com o superintendente do Sebrae no Piauí, Mário Lacerda. Bom dia. Bom dia, Nádia. Muito bom dia a todos que nos assistem. E é tão importante a gente falar sobre o MEI porque, num cenário de desemprego como a gente está no nosso país, saber que as pessoas podem contar com o apoio de empreender, de pagar pouco imposto, de ter muitas vantagens através do empreendedorismo individual, é muito importante. O Sebrae faz esse braço, alcançando essas pessoas que têm inúmeras atividades também abraçadas pelo MEI e durante a semana toda intensificando essas informações, né, superintendente? Isso, você tem razão, Nádia. No Brasil são 8 milhões de empreendedores individuais. Aqui no estado do Piauí a gente já se aproxima de 70 mil, no universo de 115 mil CNPJs ativos. Então, isso significa um número muito relevante aqui para o nosso estado do Piauí. E nós não poderíamos atuar de forma diferente. Já são 10 anos de microempreendedor individual e é uma categoria que precisa muito do nosso apoio, que precisa muito de informação diferenciada para que ele possa ser competitivo. Esse quanto menor a dimensão da empresa, maior a necessidade de apoio. Qual é a principal vantagem de se tornar um MEI? O MEI é aquele empreendedor que fatura até 81 mil reais. Por ano. 81 mil reais por ano. E estavam, antes desses 10 anos que a gente está concluindo agora, a margem de toda a formalidade, a margem do comércio formal. E isso trazia muitos prejuízos. Você não tinha, por exemplo, acesso a crédito diferenciado. Você não tinha acesso a conhecimento diferenciado na medida que você estava na clandestinidade. E tudo isso muda com o empreendedor individual, que cria condições que permitem que ele possa se formalizar, podendo pagar o seu tributo. Ou seja, ele paga 5% do equivalente ao salário mínimo para ter acesso à emissão de nota fiscal, especialmente aos benefícios da Previdência Social. E essa é a única taxa? Esse 5% e nada mais? Ele paga 5% e 1 real, se for serviço, 5 reais e se for mercadoria, 1 real. E se ele prestar mutuamente, 6 reais acrescido desses 5%, essa é a base. A gente tem inúmeras atividades que são acolhidas dentro do MEI. E são pequenas atividades que, muitas vezes, um cabeleireiro, um pipoqueiro, um vendedor de água de coco, enfim, são pessoas que têm, às vezes, um faturamento pequeno, mas que poderiam estar faturando mais se pudessem ter a possibilidade de emitir uma nota fiscal. Porque, muitas vezes, são contratados por empresas e precisam de uma emissão de uma nota fiscal para receber o valor da prestação de serviço ou da venda do produto. E que, antes do MEI, não tinham essa possibilidade ou pagavam muito caro pela nota avulsa. Então, o MEI tem essa facilidade toda, né? Perfeito, perfeito. Nós temos, ao longo desses últimos anos, desde a edição da Lei Geral da MIC Pequena Empresa, trabalhado muito fortemente com os municípios para que eles exercitem as compras governamentais da MIC e da Pequena Empresa. Imagine que toda essa categoria de empreendedor estava à margem disso, dessa possibilidade de vender para o poder público. Que, na maioria das vezes, a prefeitura municipal é o maior comprador do município. Então, uma vez formalizado, uma vez podendo, como você bem colocou, emitir a nota fiscal, ele pode vender para o município, para o Estado, para o governo federal. Esse aí é um diferencial. E, nesse sentido, a gente vem, ao longo de todos esses anos, realizando a Semana do Microempreendedor Individual, onde a gente potencializa esse trabalho, que é 100% gratuito, e que a gente está atuando em duas frentes. A primeira delas, o conhecimento. Conhecimento com palestras, com oficinas. São 150 palestras e oficinas acontecendo simultaneamente, como você bem colocou, nesses 60 municípios. E, na outra ponta, a consultoria. A consultoria voltada para a orientação em vários temas, mas, especialmente, para, nesse momento, a sua declaração anual simplificada, que o prazo se exaure agora, no final do mês, que isso é extremamente importante, sob pena de ver cancelado o seu CNPJ. E orientação para a sua competitividade, para uma análise melhor do mercado onde ele está atuando. Enfim, tudo isso acontecendo simultaneamente, durante esses dias. Durante toda essa semana, na sede do Sebrae, aqui na Campo Sales, em Teresina, e nesses 60 municípios onde o Sebrae tem essa atuação, escritórios. Muito obrigada ao superintendente Mário Lacerda, falando sobre a Semana do Microempreendedor Individual. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.